E aí, e aí, cês voca na net, mas no tete a tete, parece uma franga da granja viana E nessa cor viana que você se perde pensando que a vida é um GTA Nesse personagem sem sal, tem peru que quer disputar, mas não vai ser capaz Mas é malutine pra fazer dinheiro, cê pede água ou papel, não que faz Só melhora e nada mais, sinto que a minha hora tá chegando A zica passou, Deus só tá preparando vitória pra tropa dos menores agais O que é foda, tem que ter fé naquilo que os olhos não vê Tem que rezar muito pra fazer chover No caminho estreito que eu consigo ver Pro elo da corrente não se corromper Foca na meta nos milhão Alunetadamente é superação Se destacar de um montão Que suga a energia Se destacar de um montão Que suga a energia Arrastando com a escuridão Acelera e não para Hora certa ele fará Ele exalta ou quebrada Não importa o lugar Que você se encontra Tempo ao tempo chegará Só não pode a descrença quando o barco balança Acelera e não para, hora certa ele fará Ele exalta ou quebraga, não importa o lugar Que você se encontra, tempo ao tempo chegará Só não pode a descrença quando o barco balança É muita gente que recupa de barriga cheia Quando fui atingir, a fé foi minha base O resto foi lição, patata, marcha na nave Agora é só reflexão e comedoração E aonde era sofrida agora faz-se diversão Teram simplicidade sem... Salve, salve, família, daquele jeitão, certo? Só passando pra lembrar que dia 28 Sai o álbum, o mundo vai me ouvir Dordido e Ariel, Ariel e Dordido, é certo? Daquele jeitão, DJ GH, esse Davi E vamo que vamo, hein, mano? O mundo vai me ouvir Salve, DJ GH Cara é louco, hein? E aí, Dordida Muita fé em Deus Esse é o alicerce Tudo que falam O que é foda Tem que ter fé naquilo que os olhos não vê Tem que rezar muito pra fazer chover No caminho estreito que eu consigo ver Pro elo da corrente não se corromper Foca na meta nos milhão Alunetadamente é superação Se destaca de um montão Que suga a energia arrastando pra escuridão Acelera e não para Hora certa ele fará Ele exalta ou quebraga Não importa o lugar Que você se encontra Tempo ao tempo chegará Só não pode a descrença quando o barco balançar Acelera e não para, ora ao certo ele fará Eles auto quebrada, não importa o lugar Que você se encontra, tempo ao tempo chegará Só não pode a descrença quando o barco balançar É muita gente que reclama de barriga cheia Muitos tão agradecendo só por ver o sol brilhar Inveja o que é dos outros, isso é coisa feia É a maldade de quem causa, um dia vai voltar Eu permaneço na fera, converse com Deus Pede pra me mostrar uma luz nesse breu Se por trinta moeda o irmão corrompeu Imagina comigo, meu mano, quem sou eu? Mais um filho do pai, que caminhou no vale Vim cair do meu lado, centenas e milhares Quando fui atingir, a fé foi minha base O resto foi lição pra tacar marcha na nave Agora é só reflexão e comemoração E aonde era sofrido, agora é festa e diversão Tendo simplicidade, cê vai longe essa visão A caminhada é longa e os fortes prevalecerão Quando chovia molhava a casa toda Minha mãe sorria querendo chorar Meu pai não corre pra tentar dar vida boa Graças a Deus nunca deixou faltar Comida no prato, tinha o que viste, mas não era os kit caro Então eu resolvi mudar porque nada é fácil Já lavei os carros, hoje eu tô nos carros que todos queriam estar Hoje na minha casa não tem mais goteira O que pingue é na conta e deixa ela cheia Os tenta é armário e geladeira Noi dá tchau pros fraude Que noi vai fazer comer poeira Minha inspiração sou eu mesmo Sábio poético e maloqueiro Prático, fácil em fazer dinheiro Tático, matando os perqueiro Minha inspiração sou eu mesmo Sábio poético e maloqueiro Prático, fácil em fazer dinheiro Tático, matando os perqueiro Acelerando Pode ir E aí, daquele jeitão, certo? Dia 28 Sexta-feira, daquele jeito A raridade daquele G.H. Tá com nós É lançamento Fiquem atentos Todas as plataformas digitais Vai estar link pra vocês Então aproveita que o alto tá como daquele jeito Você trouxe a faixa também Daquele jeito Tem mundo pai Meu Deus Que vai ouvir mesmo Vai ouvir muito É, 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 vamos pro bambu Valeu